Salve galera, uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos aqui a nossa live sobre rolagem de opções, hoje quinta-feira dia 3 de dezembro de 2020, estamos aí no meio da série e X de put, mercado bastante turbulento, então hoje a gente está aqui para orientar vocês na rolagem do mercado de opções, das opções vendidas, para que vocês possam se sentir mais confortáveis com o que estão fazendo, tá bom? Tudo bem aí Rafael? Fala Fran, tudo bem cara, acho que hoje vai ser mais sessão do descarrego do que alguma coisa mais técnica né? É olha, eu até estou com ele aqui ó, já dei umas chicotadas nele aqui, mas não adianta cara, o bicho não arreda o pé cara, rapaz o touro está bravo meu irmão, o touro está bravo aí cara, não quer, o urso aí está fraco, tem que dar um anabolizante para esse urso aí cara, para ver se ele dá uma melhorada né? Cara aí, se a gente for, se a gente for ver, eu escuto muito alguns caras aí economistas importantes, tem um cara chamado Richard Rittenband, eu escuto bastante, tem um cara chamado Gamboge lá, o Thiago do pessoal da Quad também, esses caras eles têm uma forma de analisar o mercado em quatro dimensões, em quatro níveis e quando esses níveis se alinham ali, realmente é uma mudança grande de ciclo, de fase de ciclo, de touro para o urso né? então, o que eles comentam cara, é que os indicadores, eles não tentam adivinhar absolutamente nada tá pessoal? eles analisam indicadores e números, eles analisam esses indicadores de longo prazo, médio prazo, curto prazo e curtíssimo prazo tá? eles comentam que pelos indicadores, existe um final de ciclo que se aproxima, ninguém sabe exatamente quando vai ser mas que o urso tá começando a fazer sombra, mas que ainda não botou a cara pra fora, né? ou as garras pra fora vamos comprar uns salmões aí, pô, pra ele pra ver se ele vem, né cara? o mel tem um médico, inclusive, acho que você deve ter conhecimento, quem já leu aqui os livros do doutor Alexander Helder eu tive a oportunidade de conhecê-lo na extinta Expo Money, acho que foi 2009 tava velhinho já ele e ele criou um sistema de análise de mercado chamado Triple Screen não sei se você já ouviu falar Triple Screen é pra trader, né? pra quem faz trade e ele trabalhava com isso, assim, analisando indicadores de longo prazo, de médio prazo, de curto prazo e de curtíssimo prazo pra tomada de decisões aí com relação às operações de trader muito bom, ele tem vários livros, viu? como vender e operar vendido como atuar no mercado de ações eu li bastante ele na época que eu tava em formação, assim, ajudou bastante, viu? ele é uma pessoa que tem uma mente, por ser psiquiatra, né? o Alexander Helder era psiquiatra por ser psiquiatra, ele estudava muito comportamento humano muito bom os livros dele quem quiser pode dar uma procurada acho que a gente tem uns 4 ou 5 livros aí sobre mercado financeiro muito bom mesmo então, é isso, pessoal assim, veja, a gente mesmo esses caras que comentam essas previsões desculpa, vou tirar a palavra previsão mesmo esses caras que fazem leituras de cenários ou de mercados eles não tentam adivinhar absolutamente nada porque eles têm uma carteira dentro de uma estratégia que pode ter pontos em comuns ou não com a nossa mas é uma estratégia e eles seguem essa estratégia eles fazem as análises que eles fazem o que eu e o Frank e a galera do Turbine da Saúde Mais Ação a gente traz pra gente esse conceito que a gente traz para as pessoas que nos seguem é que a gente precisa isso, Bruno Falcão será agora nesse final de semana ele tá perguntando quando é que é seu Turbine vai ser esse sábado, agora enfim, amanhã e depois só quando eu tava falando o retorno nacional o que a gente precisa, pessoal é ter uma carteira equilibrada nas proporções que a gente pensa que a gente deve ter ter uma parte em caixa e ter um equilíbrio no que a gente faz porque nem tudo sobe pra sempre nem tudo cai pra sempre e a gente precisa saber que toda estratégia tem prós, tem contras, tem desvantagens e desvantagens, é isso dá uma chicotada no osso aqui, viu é, é isso eu lembro que a qual era o cenário, hein, Frank qual era o cenário há nove meses era o caos era o caos total é isso é pessoal, aproveitando aqui isso o que eu quero falar pra vocês assim eu preparei aqui até um roteirinhozinho o que que aconteceu nos últimos o que que tá acontecendo nas últimas duas semanas não vou falar com o mercado tô falando com as pessoas pessoal todos vocês aqui tirando os novos, né se tiver alguém que chegou recentemente aqui com a gente seja bem-vindo aqui a gente discute bastante rolagem estratégias de rolagens de opções e aqui a gente ajuda a galera aí que já fez o curso Enriquecer que já fez o Turbine quem ainda não fez quem só leu o livro enfim quem tá executando a estratégia, né que a gente utiliza Enriquecer faz bem a saúde junto com o Turbine aí pra encurtar o caminho pra independência financeira né pra trazer maior rentabilidade tá pra carteira então só que pessoal quem nos acompanha aqui sabe que nós temos tudo parametrizado tá tudo bonitinho escrito graficamente mostrado e o que eu percebo e aqui eu vou puxar a orelha de todos vocês aqui tá todos o pessoal esquece o que aprendeu nesses momentos é como se desse um branco um blackout total gente racionalidade mercado sobe e desce é só isso que ele faz sobe e desce ou fica de lado e Rafael vou te falar uma coisa aqui a influência dos grupos ela é importante nisso o pessoal dos grupos começa nos usos num frenesi de 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 coisas mirabolantes assim que a galera muitas vezes sai da racionalidade eu não tô falando dos nossos grupos tá que o pessoal não participa só dos nossos grupos participa de outros grupos fica mandando notícia fica mandando não sei o que aí começa daqui pra assim é como se as pessoas esquecessem tudo que elas aprenderam numa situação dessa então pessoal olha só ninguém aqui é criança ninguém aqui é é digamos assim tem que ir abaixo de 100 pessoal ó pé no chão racionalidade sem emoção fazer o que tiver que ser feito e ponto final não tira pedaço ninguém morre ninguém vai se ferir sabe se vocês estão fazendo tudo direitinho e eu sei que estão porque vocês nos acompanham aqui não tem porque vocês saírem do do caminho de vocês num momento desse primeiro que se não é o primeiro nem vai ser o último daqui a pouco vai vir uma queda talvez ou continue a alta é isso pessoal turbulência faz parte do jogo tudo que a gente falou lá numa live vocês tem que conhecer a regra do jogo tá bom então ninguém desespera parece que as pessoas esquecem já não sabem mais o que é ITM não sabem o que é OTM não sabem o que é call não sabem o que é put na hora de comprar vende na hora de vender compra esquece o que é rolagem a custo zero fica um negócio assim que a gente se pergunta até eu me pergunto pô o que esses caras estavam fazendo esse tempo todo aí que parece que perderam a noção das coisas então pessoal olha só quem participa de grupo quem acompanha blog quem lê relatório faz isso tem que aprender a filtrar as coisas você não pode ficar vulnerável a isso quer dizer vem aquela enxurrada de notícia boa agora porque o mercado tá eufórico e aí todo mundo fica achando que a bolsa vai chegar vai chegar no céu entendeu claro que isso pode a gente sabe que pode mas não é assim que funciona então vocês tem que realmente parar de agir com a emoção e começar a agir com a razão gente não tem não tô brincando aqui não gente não é assim qualquer turbulência você já se desespera então realmente eu vi até o Rafael colocar lá no grupo no dia lá então parem de fazer vão fazer outra coisa na vida se você não consegue lidar com isso isso pô a gente já começou já começamos a fazer rolagem a custo zero pra galera aí melhorando o strike da escola principalmente de Vale né que tá sendo o calcanhar de Aquiles agora e tá todo mundo saindo legal cara não tem porque vocês saírem do que foi planejado temos ajustes finos a serem feitos sempre tem né uma situação atípica como a gente tava discutindo ontem no grupo lá da saúde mais ação é uma coisa totalmente fora de tudo que a gente já viu tal como ó enquanto você tava discutindo ontem lá Rafael no grupo da saúde mais ação eu tava eu voltei atrás eu acabei não não postando lá por causa disso mas isso que a gente vai falar aqui um pouco hoje pra alta foi o que nós fizemos quando caiu o Brumadinho só que foi pra queda mas foi a mesma coisa foi um movimento centrado na Vale as ações caíram as puts ficaram todas estouraram e nós usamos os ajustes da carteira pra levantar as puts e trazê-las pro game de novo agora a gente vai usar as mesmas ferramentas pra puxar as calls e trazer pro game o próximo do game então não tem pessoal não tem o que vocês sofrerem não tem o que vocês se desesperarem gente e a gente segunda-feira todo mundo já desesperado tudo com o mercado já no meu Deus não sei o que gente segunda-feira nem é dia de olhar o mercado né ó pé no chão centrado call é muito mais confortável porque na pior das hipóteses você entrega o papel e aí compra de volta e aí depois desse puxão de orelha aqui em vocês eu quero dizer o seguinte é vamos bater 100 hoje na live já batemos 80 viu Rafael galera pega esse aviãozinho aí eu sei que a audiência eu vou começar a torcer pra ter turbulência no mercado que aí aumenta a audiência da live pessoal compartilha o aviãozinho aí passa pros amigos de vocês vamos bater 100 hoje na live e assim pessoal eu tô buscando bater 7 mil seguidores no perfil tô com 6.930 conto com vocês aí pra gente bater esses 7 mil aí até segunda-feira que vem tá vamos convidar o pessoal lá pro perfil pra ver as lives pra participar aqui com a gente pro perfil crescer aí turbine também aí Rafael chama a galera aí pra lá porque galera é aqui que vocês encontram o porto seguro de vocês aí na hora que o bicho tá pegando né tá então Frank o que eu tava você deu um gancho aí importantíssimo pessoal eu acho que o que a gente vai dizer hoje aqui talvez seja mais importante do que as possíveis dicas aqui sobre rolagem eu vou falar uma coisa pra vocês cara até conversei como o Frank tá dizendo aí eu conversei com a galera lá no turvinho essa semana fui até meio incisivo digamos assim no que eu falo eu sou bem ativo lá no grupo né converso bastante dou assistência dou suporte psicológico faço o que a gente pode mas assim eu sou o guardião da estratégia né cada um faz o que quer cada um é de maior sabe o que é que vai fazer na sua carteira mas assim eu entendo pessoal que vocês precisam vocês precisam aprender as regras do jogo tá é e quem nesse mercado de opções que é um mercado factível pra todo mundo que tá aqui nessa live pra quem pra quem se propõe a fazer é dá pra fazer tá mas se fosse tão simples se fosse tão tranquilo se fosse tão bom tava todo mundo rico não tinha fome na África e todos os problemas estavam resolvidos entendeu é óbvio que a gente vai passar por turbulência é óbvio que tem cenários que a estratégia não é 100% é óbvio que você talvez se dê melhor em uma estratégia diametralmente oposta a nossa cara tudo pode acontecer o que eu acho que vocês precisam fazer é sigam alguma estratégia e como o Frank disse parece que quando algo foge da regrinha do é como se você tá dançando você quer se aprender a dançar forró você só sabe dar dois pra lá e dois pra cá se sair daquilo ali você já se perdeu entendeu aí a menina chama você pra dançar você já não vai porque você é limitado então assim não sejam limitados porque vocês têm a chance de voarem muito mais alto e o conhecimento né e isso que a gente tem feito esse trabalho todo que o Frank tem feito a gente aqui do Turbine com os canais e tudo a gente tá aprendendo a fazer vídeo tentando fazer marketing segue o Frank aí como a gente como a gente segue pra tentar por osmose aprender com a sabedoria e a vivência que ele tem é isso que a gente tenta fazer mas quem se predispõe a operar opções pessoal obrigatoriamente tem que ter algum estudo não vai ser simplesmente nessa live aqui de quinta-feira onde a gente mais bate papo do que dar aula não vai ser por exemplo num youtuber ou em qualquer outra coisa que vocês vão aprender isso precisa ser o meu curso precisa ser o curso do Frank não, não precisa mas façam estudem se dediquem porque isso envolve dinheiro galera e é muito sério o que a gente tá fazendo então quando eu vejo por exemplo vocês estão sofrendo com o papel subindo olha que coisa incoerente cara exato todo mundo que compra algo quer que aquilo cresça e vocês parecem que tem medo quando o papel sobe tem medo quando o papel cai então sim veja então eu questionei até no grupo se vocês estão não dá pra voar de vião vai andar de ônibus e treino não tem jeito vai ficar andando de bicicleta a vida toda então parado no sofá de casa galera veja vocês tem que entender pessoal que renda variável vai variar e vocês acham que ela vai variar ali dois pra lá dois pra cá dois pra lá não vai ter cacetada vai ter queda vai ter a gente vive num mundo cara caótico que tem guerra o tempo inteiro que tem política que tem um monte de coisa a primeira aula do turbina falando disso quanto caos a gente enfrenta tem um memezinho que tá rolando acho que até o Frank que botou hoje que era assim já peguei a bolsa em 120 mil já peguei a bolsa em 60 mil e tudo isso tem 6 meses porra então assim se vocês não aprenderem com isso aí é o que eu disse se vocês sofrem quando o papel sobe e sofrem quando o papel cai vocês estão fazendo a coisa errada vocês têm que buscar outra coisa mas aí Rafael aí eu entro no mérito aqui a galera não tá fazendo errado a galera faz certo eu sei disso porque eu acompanho muitos aqui o problema é o mindset perfeito exatamente qual é a pessoa a pessoa ela sabe que ela tá fazendo certo olha só vou dizer pra vocês me corrijam se eu tiver errado mas eu tenho certeza que não estou vocês estão fazendo certo vocês estão confiantes no que estão fazendo mas começa a ouvir burburinho de notícia blá 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 fulano isso falando aquilo falando aquilo aí vocês ficam inseguros então assim é o que eu falei hoje pra uma pra uma colega de mentoria minha antes daqui ou você aprende ou você desenvolve o mindset de ouvir as coisas e filtrar ou você não ouve não tem outro caminho pessoal burburinho vai ter o tempo todo notícia agora notícia ótima é o que mais tem a gente falando bem da bolsa quando tava caído todo mundo sumia da rede social inclusive isso inclusive esse detalhe esse detalhe que o Frank tá dizendo é tão importante olha a frase que ele falou inclusive agora todo mundo fala que a bolsa né isso é sinal de exaustão de movimento inclusive isso no tanto na Quad né que é o mercado em quatro dimensões o nome do livro pessoal é exatamente o mercado de ações em quatro dimensões do professor Jabas Gamboge compra pelo Amazon esse é opcional e também a plataforma do Richard que é um cara incrível também faz uma análise semelhante ele utiliza uma coisa chamada Visa tá não vou entrar nesse detalhe aqui mas o que a gente quer dizer é o seguinte inclusive essas notícias de euforia de agora vamos ganhar dinheiro Fátima Bernardes falando da bolsa isso aí cara é prenúncio de caos não sejam sardinhas porra sigam a estratégia de vocês eu peguei aqui um esse livro aqui que eu já citei uma vez Iludidos pela Casa esse livro é show de bola tem um trecho aqui que eu grifei eu grifei porque eu sabia que em algum momento eu ia ler essa frasezinha pra vocês aqui tá grifado a frase é o que acontece é que o jornalismo destrambelhado da grande mídia se constitui em um processo de fortalecimento de ruído para atrair a atenção geral e não para formar e trazer informação então veja a mídia pessoal a gente tem que aprender a discutir o que é ruído zoada aqui na minha terra e o que é notícia rapaz notícia vai chegar até você de qualquer jeito ruído não vai chegar então parem de acordar e abrir sites de notícia parem de acordar e ver se o petróleo tá caindo ou subindo se o minério caiu parem de olhar blogueiro sabe parem de fazer isso isso traz um cara tem um cara que eu não vou citar o nome claro tem um cara que quando eu abro o vídeo desse cara eu já fico taquicárdico pode tá subindo caindo ou parado eu já fico mal eu já fico agoniado então assim galera obitem isso cara o que é que tem que tá olhando o mercado hoje vocês só tem que tá prestando atenção em VE 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 pronto acabou é o resto não tem gente não tem porque não tem é eu sempre vou bater nessa tecla aqui bati quando foi na época de Brumadinho tudo bem que a gente não tinha as lives nessa época pra falar mas eu batia nos grupos pessoal sigam o que vocês brevemente determinaram tem saída pra tudo tá e naquela época eram as put né eu tô falando aqui porque é uma coisa mais concentrada num ativo só que hoje o nosso ativo calcanhar tinha as cols de vale né principalmente então mais ficaram muito em TM mesmo mas enfim o raciocínio é o mesmo no sentido inverso então pessoal não tem por que ficar se você tá fazendo direitinho e eu sei que estão ninguém aqui tá alavancado tá extrapolado tá descoberto tá fazendo essas maluquices né então é o seguinte pessoal manter a racionalidade participem dos grupos participem compartilhem informações compartilhem tá mas informações que sejam notícias e não ruídos principalmente e se você não tá ainda com o mindset moldado pra saber filtrar o ruído melhor melhor você nem olhar nem abre tô falando aqui pra vocês de forma bem incisiva viu nem abre porque você e assim gente nossa mente tá programada pra agir pessoal na hora que você vê o negócio imediatamente você quer agir e é aí que você é pego com as calças na mão tá então não dá tá não é assim que a gente trabalha não é assim que funciona então vamos pra frente vamos tirar as dúvidas vamos colocar o que a gente programou aí pra essa situação de Vale que a gente conversou bastante eu e Rafael que é muito semelhante ao que foi feito lá na época de Brumadinho só que no sentido inverso tá por se tratar de uma coisa meio que pontual e mais concentrada em um papel só e vamos pra frente pessoal mindset é tudo gente é tudo é o que difere o cara que prospera e o cara que fracassa é o mindset então trabalhem o mindset de vocês leiam a mente acima do dinheiro leiam o segredo é é como é a os segredos da mente milionária leiam na cinta lab o que vocês puderem façam coach vão pra terapia quem quiser fazer um terapeuta gente isso aí é o maior ganho que vocês vão ter se sentirem confortáveis no caos tá todo mundo lá se matando você tá ali seu batimento cardíaco vai de 70 pra 71 esse é sinal que vocês estão bons aí no processo tá bom porque quando você tá bem assim você toma decisão racional né você toma decisão baseada na razão e não na emoção a emoção destrói a gente tá só uma última só uma última coisinha do mindset aqui que eu queria dizer é o seguinte é duas coisinhas né a primeira cara se vocês estão com cagaço com papel subindo imagine quando o papel cair trabalhe isso na cabeça de vocês veja eu tenho eu tenho quase que 100% de certeza que todos vocês estão no strike de call acima do preço médio de vocês sem dúvida meu amigo no último no último meu preço médio é 9 e aí pronto é então assim velho então veja então assim veja se você o meu preço médio é 40 reais de vale então assim eu tô vendido no strike 58 rapaz se eu cansar de brincar o que é que eu faço entrega esta porra e pronto meu amigo pronto e vou fazer outra coisa não vai ter prejuízo não entendeu é uma possibilidade pensa dessa forma pensa dessa forma é a última mas pô vamos nessa também existe isso é bom essa eu vou deixar só uma última coisa outra coisa que eu sinto falta pessoal é conhecimento de base em algumas pessoas é ah vamos por exemplo uma das saídas que eu e o Frank a gente bolou foi fazer trava de alta com put aí o cara tá vamos fazer trava de alta com put eita como é trava de alta com put mesmo o cara precisa saber o que ele tá fazendo ele precisa estudar ele precisa buscar então por exemplo eu vi várias perguntas aqui ah e a put vai ficar em cima da col será que tem algum problema então essa é uma pergunta de quem tá precisando se aprofundar um pouco mais nas estratégias entendeu é uma crítica construtiva aí eu posso dizer o seguinte uma outra crítica construtiva ainda por favor tá pessoal precisa saber matemática básica tá aritmética não tem jeito percentual cálculo percentual né se você não sabe isso realmente tá boada lá né precisa isso aí conhecimento básico de matemática vamos lá bom essa eu vou deixar pra você Rafael porque você é o nosso cara das opções exóticas aqui tá então Samb L385 meu amigo pergunta do Antônio aqui ele quer sair da enrascada então vou dizer o seguinte eu imagino que a ação base seja Samb 4 foi o que eu busquei é Samb 11 Samb 11 Samb 11 não é Samb 4 não é Samb 11 Samb 11 qual é ela tá 43 reais e 10 e a sua Samb L385 o strike é 3503 ou seja ela tá aí não deve ser Samb 11 não deve ser 11 deve ser a 4 é aqui ó não aqui só tem Samb 11 veja ah tá beleza tá aqui ok ok já vi já vi já vi é isso aí ele quer saber como sair dessa enrascada aí segundo ele é uma enrascada cara veja essa vai ser mais ou menos a questão de vale né você tá aí 8 reais dentro do dinheiro tá é o problema o problema disso aí é porque você tá num papel que a liquidez é muito baixa liquidez ruim cara então assim você passa o olho aqui ó ó vou até mostrar pra vocês aqui olha a liquidez do negócio praticamente não tem tá então assim a gente claramente vê que não é um papel bom pra operar opções entendeu o que você tem pra fazer é o seguinte ó veja pessoal a gente vai dar algumas respostas que vão ser genéricas tá então tem uma grande vantagem por exemplo se o se o Antônio comprar essa Samb L538 tá Samb L538 que vai que se a gente botar o valor intrínseco dela aqui ele vai pagar praticamente 8 reais nessa opção se ele pagar 8 reais ele vai ter que tirar 8 reais de outro canto pra bancar isso tá mas o primeiro detalhe é o seguinte ele vai gerar um prejuízo contábil pra ele não um prejuízo real porque é um prejuízo contábil porque ele vendeu essa opção provavelmente a 80 centavos e tá recomprando a 8 reais então ele tá tendo um prejuízo contábil grande e esse prejuízo contábil ele fica de crédito pra abater impossíveis ganhos que ele possa ter com opções tá então ainda tem essa essa virtude aí pra vocês pra vocês acumularem e Rafael legal antes da gente entrar nas outras perguntas queria só mostrar o que a gente bolou aqui que basicamente muito disso aqui eu fiz na época de Brumadinho e aí foi no sentido inverso que a gente bolou até pra nortear as próximas orientações aí seria interessante pode ser claro claro vamos lá então pessoal olha aqui o que a gente conversou aqui bastante aí que é um um algoritmo aqui pra vocês estarem seguindo né se orientando aí por causa das calls de Vale tá claro isso pode ser usado também pra YouTube pra Petro pra tudo que subiu muito aí que ficou muito DITM né DITM é uma sigla que significa Deep in the Money quer dizer muito dentro do dinheiro tipo o cara que tá lá numa call de Vale do 55 e a ação agora tá 80 quer dizer tá 25 reais dentro do dinheiro alguma coisa assim tá então olha primeira coisa que a gente faz né usar os ganhos das outras operações pra ajudar a subir o strike da call de Vale que outras operações bom vou dar por exemplo pra vocês de Brumadinho só que era com put as put de Vale ficaram Deep ITM mas eu ganhei a rolagem de Itaú ganhei a rolagem de Ambev ganhei a rolagem de B3 na época e usei todos esses ganhos da rolagem né a gente usa das outras que não que não ficaram ruins e tem muitas que não ficaram que eu já vi aqui que você pode pegar os ganhos delas e digamos assim diluir da sua call de Vale essa é uma primeira atitude lembrando que nesse cenário vocês ganharam uma duas talvez até três puts de Vale nesse mês né quem tá rolando as puts aí as puts estão tudo virando pó então vocês podem usar também aqui na atitude dois usar os ganhos das puts pra poder diluir e juntar com o ganho das outras operações pra subir ainda mais o strike de call tá também trava de alta com put é uma opção pra ajudar também nisso lembrem-se disso né a gente não tá propondo uma solução a gente tá propondo várias né vários caminhos cada um contribuindo com pouco a trava de alta com put pessoal ela é feita com put é a vantagem é que você recebe pra montar né então ao receber pra montar uma trava de alta com put esse dinheiro que você recebeu você injeta digamos assim pra subir um pouco mais o strike da call se mesmo assim ela ainda fica muito ITM e pode ser que fique ainda você pode vender uma parte das suas vales porque você vai estar vendendo com lucro né certamente ninguém aqui comprou vale a 80 reais tenho certeza disso até porque ela chegou a 80 reais há pouco tempo 10% né foi isso Rafael que a gente estabeleceu que pega esse dinheiro e ajuda a subir as suas calls e com isso você vai deixar ela mais próxima da linha ou talvez até fora da linha né o OTM e rolar pra série seguinte claro e buscando uma opção europeia porque aí vocês não vão ter mais aquela preocupação de ser exercido antes do vencimento tá tira isso quem tá em call americana aí por exemplo pode fazer esses movimentos então reparem que é uma é como se fosse uma sequência de atitudes né que você vai fazendo isso também não vai resolver o problema talvez nesta rolagem muito provavelmente precisarão de mais uma ou duas rolagens aí dependendo do mercado talvez pra poder sair mas essa sequência que a gente tá seguindo né e por que que eu falo que eu fiz isso na época de Brumadinho eu só não cheguei a vender ativo tá Rafael mas eu fiz trava de alta trava de baixa com call na época tá porque aí era o sentido era inverso e usei ganhos das outras opções e não foi ganho das puts aqui na época foram os ganhos das calls pra baixar o strike da put tá só pra dizer isso aí pra você e put já é europeia por definição não tem o que fazer tá ela já era europeia então basicamente foi uma adaptação incluindo aqui a questão da venda que aqui nesse cenário a venda ela é importante porque você vai vender o ativo a um preço mais alto na queda seria mais barato mas que vai ajudar vocês a melhorarem as posições aí principalmente com vale tá que tá sendo a grande discussão tá bom então tá aqui foi deixa eu só deixa eu só dar alguns comentários em relação a esses tópicos aí pessoal isso aí eu entrei em contato com o Frank essa semana a gente conversou várias vezes sobre sobre esse algoritmo tá Frank se você bote lá de novo naquele na fotinho lá eu vou fazer o seguinte eu vou copiar aqui pra galera e vou jogar pra cá pro Instagram tá pode ser pronto lembrando que é uma sugestão né não é regra quem quiser seguir quem se sentir confortável siga quem não quiser não tem problema isso aí não é nenhuma ordem nenhuma recomendação é apenas uma sugestão tá pode pode ir falando aí que eu vou copiar e vou jogar pra lá pro pro então pessoal essa 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 atitude um que o Frank tá comentando é isso às vezes eu vejo uma resistência muito grande das pessoas fazerem né quando a rolagem eu tô mexendo aqui só até eu transferir pra lá tá pode falar tranquilo tranquilo então quando a rolagem é mais trivial a gente pode por exemplo fazer o que a gente fala aqui rola a call no 0x0 subindo o strike e ganha put então a gente já vem fazendo isso esses meses todos praticamente só que a gente tem uma resistência muito grande a Zé o Frank tá me ouvindo? Oi não eu saí lá pra pegar o texto tá pra colocar aqui já voltamos tá perfeito então então pessoal a gente tem uma a gente tem uma resistência a isso é nunca deixem de pensar que opções apesar de ser uma cereja grande boa do bolo é apenas uma cereja do bolo tá então é cara não tem mal nenhum em zerar principalmente com foco no longo prazo zerar é as rolagens do mês todas todas pra ajustar a posição de um papel que você tá desconfortável então pegue as a rolagem de via varejo de tube de tudo e bote em vale pronto esse é o primeiro ponto naquele mês você ganhou conta de rola não ganhei nada em dinheiro uma conta corrente mas o strike da vale que você subir cada um real que você sobe é um real que você ganha na conta tá então pensa dessa forma é o segundo ponto é o seguinte é usar as puts pra subir subir a call de vale isso é uma observação importante e também a gente discutiu bastante isso cuidado aonde vocês vão vender essa put tá porque se vocês forem vender apesar da gente achar que a gente tem que ser cartesiano nas operações vocês vão perceber que às vezes vendendo no delta 25 23 que o frank coloca ou no 10% que a gente coloca hoje você venderia isso aqui eu vou pegar exatamente o valor hoje você venderia essa put mais ou menos ali no 72 você vai ganhar 1 real e 20 vendendo essa put na estratégia na estratégia da gente e na estratégia do frank você ganharia mais ou menos a mesma coisa entre 1 real e 30 dá mais ou menos a mesma coisa com isso vendendo no 72 que é mais ou menos o lastro que venderíamos você vai arrecadar 1 real então se você tiver muito dentro do dinheiro você vai estar vendido na put do 72 e na call do 60 do call do 58 existe a diferença tão grande entre as duas que é uma coisa que a gente fala muito no turbine que é a dualidade você perde o princípio da dualidade o princípio da dualidade no português bem direto é o seguinte se você se lascar em uma você se salva na outra mas se você botar a sua put no 75 e a sua call no 50 e o papel cair para o 60 você vai se lascar nas duas isso não é dualidade e todas as vezes que vocês pararem para dizer assim rapaz isso não vai acontecer eu lhe digo vai acontecer rapaz não não é possível cara está batendo em 80 não vai voltar para 70 rapaz não duvido de nada do mercado então veja bem o papel subiu durante 4 5 dias saiu de 60 direto e reto para 80 é até saudável que ele realize um pouco mais a gente está buscando realização não não interessa para a gente o que eu quero dizer é o seguinte não cometam o descalabro de venderem uma put na linha do dinheiro nos 80 reais nos 79 78 para salvar uma call que está nos 50 não façam isso porque senão caso o papel caia não estou afirmando que vai cair nem estou dizendo que vai cair que não vai cair mas é uma possibilidade a queda claro né caso o papel caia vocês estarão em maus lençóis nas duas pontas nem resolver um perrengue e só arrumou outro trava de baixa com put excelente alternativa também que a gente discutiu de qualquer forma na trava de baixa com put você vai vender um lote de ações você vai vender uma put e vai travar embaixo só que aí por exemplo ao invés de você vender uma put você vai vender 5kg dessa put e travar 5kg aqui o que é bacana é isso você limita a sua perda e limita a sua chamada de margem mas também cuidado pessoal de vender essa put da trava de alta de put lá no 70 mesmo racional e travar embaixo então você vai estar lascado também caso o mercado realize então tem que existir uma proximidade entre os por exemplo o cara que está no 67 o Mauro como estava conhecendo comigo o Mauro lá do Turmin que é um cara diferenciado me pediu uma opinião Rafa eu estou no 67 cara do 67 você consegue jogar para o 70 aí você pode vender uma put no 75 porque está perto as duas então agora você não pode vender no 75 estando na call do 50 aí você está pedindo para tomar uma na cabeça então cuidado com essa colocação com essas colocações dessas put vender uma parte da carteira pessoal você tem que ter apego é só sua mãe sua mulher sua família e seus bons amigos o resto do papel não interessa não isso aí vocês estão vendendo o papel no ultra mega topo histórico então não não achem ruim vender 80 10% do papel para pegar isso e jogar para cima e jogar para cima então não se incomodem de vender o percentual do papel isso é normal acontecer você está realizando lucro você não está tirando o que eu acho errado é tirar dinheiro do bolso para pagar isso é errado você viu que eu botei o cara dando uma cacetada no outro foi eu vi acabei clicando aqui apareceu aí e outra coisa como vocês vão ficar muito dentro alguns né alguns ficarão de ITM aí vale a pena manter uma call europeia porque aí você não vai ter preocupação de estar sendo exercido antecipadamente recado mindset provavelmente vocês não ou grande parte de vocês e eu acho que nem devem fazer isso não paguem pegue esse dinheiro todo e bote para tirar com a torreiro e botar lá no asfalto tá não façam isso de uma vez subam 5 reais 6 reais então por exemplo eu estou no 58 eu vou tentar botar no 63 porque para que que eu vou adiantar pagar fundos e fundos para subir essa call aí o papel vai e realiza e eu gastei meio de dinheiro então assim subam vão subindo vão escalando até porque vocês estão muito dentro do dinheiro e outras eu já estou consciência de que eu vou escalar essa subida se o papel continuar subindo eu vou ficar uns 3, 4 meses subindo nessa minha call aí e beleza tá massa tá tranquilo e vida que segue entendeu essa é é um raciocínio importante e aí pessoal agora vem a a questão né nós colocamos para vocês 5 atitudes aqui e podem existir outras tá pessoal não estou colocando como a gente já falou isso aqui não é uma regra né aqui por exemplo ontem no grupo teve um colega que perguntou tá e se eu pegar todo esse dinheiro aí que eu ganhei com as outras operações com as puts de vale com uma trava de alta com puts e pegar ele em vez de subir a call digamos assim injetar isso na call para ela subir eu comprar mais vale para poder ter um número maior e aí subir isso é uma atitude válida só que você vai estar comprando vale mais caro numa queda isso faz muito sentido porque você vai estar comprando a ação a preço baixo tá mas vale não tem não tem não tem nada que eu diga não faça né então é importante vocês saberem disso e aqui pensem no seguinte utilizem mais de uma dessas atitudes vocês podem então por exemplo o Rafael colocou vamos subir 5 reais ou essa semana nesse mês nessa rolagem ó pode vir lá 1 real 2 reais dos ganhos das outras operações mais 1 real e 30 1 real e 40 da venda da put mais lá uns 2 reais da venda das ações né mais 1 real de uma pô você tem um spread para ganhar 1 real numa trava de alta de vale você não se expõe tanto você não se expõe tanto e não fica né com uma perna exposta então juntando tudo isso vai dar 5 contas em média você sobe e pronto aí espera o mês que vem lembrando que como você vai jogar para o Macau para janeiro você já vai dar uma subidinha no strike só pelo fato de sair de dezembro para janeiro também então quando vocês fizerem todo o conjunto vocês vão ver que vai dar para subir com bastante tranquilidade e isso vai dar para ir se acomodando aí com bastante tranquilidade nessa situação tá bom então sem desespero sem estresse sem ansiedade na tranquilidade aí vai levando tá uma coisa pessoal uma dica bacana que eu aprendi muito com opções que eu aprendi bastante opções foi analisando cenários eu vou tomar essa atitude aqui ó se eu tomar essa atitude aqui e o mercado fizer isso acontece o que comigo se o mercado fizer isso acontece o que comigo então eu foi assim que eu aprendi bastante opções então ah eu tô depois que você traçar o seu planejamento do que você vai fazer com essa sua call aí você vai parar botar num papel e dizer o seguinte o que é que o papel onde é que eu posso me lastar aqui se o papel continuar subindo o que é que eu faço se continuar parado o que é que eu faço se cair o que é que eu faço se despencar o que é que acontece essa análise constante de cenários foi o que me fez aprender a negociar opções então montem a estratégia de vocês ah ficou bacana subir aqui cara se eu vender minha putz no 100 eu vou subir minhas calls mas o que é que vai acontecer sempre tem que analisar os cenários o que é que eu fiz e onde é que eu posso me dar mal ou bem esse é o mais importante pessoal eu coloquei aqui essas atitudes tá aqui nos comentários tá tive que colocar de duas vezes porque o instagram não deixa você colocar textos muito longos então mas tá na sequência aqui quem quiser depois pode pegar tá bom pessoal aí vamos ver se a gente consegue tirar alguma dúvida aqui dentro desse algoritmo aí que a gente colocou bora né vamos ver aqui deixa eu ver e essa samba aqui hein faz o que com ela rapaz a ação péssima viu cara eu acho que eu esperaria mais pra ver se cria mais liquidez no mercado mais pra frente é não tá tendo nem negociação foi o que ele falou aqui o Antônio tá é isso comprar Antônio você até você até consegue comprar você até consegue comprar caiu a pôr você até consegue comprar Antônio agora o problema você vai vender aonde vai vender o que e outra coisa também pensa no seguinte assim é uma coisa que Rafael sempre fala que se você tá trabalhando com uma ação que tem baixa liquidez pra opções principalmente quando o papel sai da linha faz uma taxa com ela então pronto melhor melhor do que você ficar tentando rolar uma opção dessa que a liquidez pra próxima série vai tá muito baixa você vai pagar um spread muito alto que pode não valer a pena então faz uma taxa deixa exercer é uma possibilidade tá em vez de fazer a venda coberta de remuneração você tá fazendo uma operação de taxa você ganha a taxa tenho certeza que você no seu preço médio de Sambi não é esse pelo qual você vendeu sua opção imagino eu mas mesmo que seja você e troca de papel aproveita pega esse dinheiro e compra Vale Petro Tube B3 que são aí sim você vai conseguir fazer a venda coberta de remuneração com as rolagens mesmo Deep mesmo Deep in the money mesmo day time você vai conseguir fazer com tranquilidade sem pagar esse spread todo e sem essa dor de cabeça toda então eu nem sei se Sambi é uma empresa boa pra você ter na carteira nem sei se ela é do ponto de vista fundamentalista se é é Santander eu acho que Sambi é Santander é uma empresa boa sabe Frank e em relação a como ela se comportou em relação a retenção de capital pra cumprir na implência foi bem interessante agora sim cara não tá no nosso game né galera é se você quer banco e quer operar fazendo venda coberta de remuneração Itaú Banco do Brasil melhor até Bradesco também Bradesco show de bola melhor você tá no mesmo setor pessoal faltam quatro aqui pra gente bater cem hein pessoal olha só noventa e sete aí olha noventa e nove agora vai vamos lá cem cem caiu pra noventa e sete mas vamos lá a gente vai bater a gente vai bater cem hoje na live vou ligar pra minha mãe e pra meu pai Frank aqui pra eles entrarem liga aí vou falar pra toda a família entra aí no instagram bora mãe entra na live aí que a gente vai bater cem hoje vamos bater tô falando toda a família aqui até a Marie que é a nossa cachorrinha eu vou fazer um instagram pra ela pra ela participar da live aqui ó a Marcela Cantagadi tá colocando uma coisa muito boa aqui gente tô absolutamente calma com tudo isso obrigada por trabalhar em meu mindset excelente Marcela é isso aí mindset é tudo viu vamos ver aqui a Maria Carmela tá na CEMIG deixa eu respondendo a dela CEMIG L12 PETRL 220 tu pode ver o da Etienne que tá em tube aqui vamos ver aqui CEMIG pra gente responder umas perguntinhas aqui que a gente já vai chegar no final CEMIG L12 e PETRL PETRL 220 é 98 100 100 olha a festa aqui olha a festa aqui da galera show de bola galera show de bola pedrinho não para de gritar aqui galera olha 100 pessoal tá bom Bacana pedrinho desembestou aqui de tanta alegria pessoal obrigado aí batemos 100 hoje pessoal legal desse jeito agora vou querer que mês que vem a bolsa de zabe que é pra bater 200 legal olha aqui vamos lá deixa eu ver quem é a Carmela Carmela CEMIG L12 vamos ver aqui CEMIG L12 né você tá ITM nela já era de se esperar né vamos ver aqui CEMIG L12 deixa eu ver se ela ainda tem algum VE 1223 é o strike e a ação hoje tá 1313 quer dizer dá 90 centavos é ela já tá sem VE já essa CEMIG aí viu Carmela aí ó pensa agora Carmela tem que rolar né ela já tá sem VE então você pega usa aquele algoritmo lá você vai imagino que você vai ganhar a put de CEMIG se você tiver vendido aí na put então pega o seu ganho da rolagem dessa put aí a gente pode viu pessoal a gente explicou aquilo ali pra vale mas se você quiser melhorar a CEMIG também é possível você pode usar ou você pode rolar essa cola custo zero né e ganhar a put também tá mas ela já tá sem VE teria que já que já rolar e essa Petrie L220 que é essa aqui deixa eu ver aqui a L220 o strike dela é 18 não não 20 e a Petrobras tá 26 e 30 ou seja tá 5 e 70 de VI praticamente né 5 reais e 70 de VI e a opção tá 5 e 70 agora é praticamente sem VE também então é uma opção aí que também precisa ser rolada aí já pra janeiro né a custo zero lembrando né que você pode usar aqueles artifícios aí também como ganhar de outras operações usar os ganhos com as put pra poder subir esse seu strike de Petrobras mas assim a constituição diz que é pra rolar nesse cenário em que a opção tá muito dentro do dinheiro e sem VE tá eu não sei se ela é europeia ou não não é europeia não ela é americana tem uma estratégia que o Lauro tem uma estratégia que o Lauro se batizou de força bruta a gente até explica a força bruta lá no Turbine tem um módulo do Turbine que é rolagens do trivial ao impossível que a gente comenta como é que a gente usa força bruta pra principalmente pra Petrobras porque vale não tem muito liquidez em opções mais longas é muito raro ter e além de raro são caras né porque o valor do papel é muito grande mas em Petrobras a gente faz sempre essa força bruta aí pra agremar essa essa deep em Petrobras a gente usa a força bruta que é comprando uma col longa mas assim e conseguindo vender dobrado trazendo pra cima trazendo a curta pra cima é trazendo a curta é legal ó tem a Cris Contente aqui Frank ela comentou o seguinte fico fico confusa com a minha call pra janeiro a A68 strike 66 24 e vender uma put no 76 e 54 a minha dúvida é a minha put vai ter um strike mais alto que a minha e isso vai ter sim vai ter sem problema nenhum sem problema nenhum se o papel continuar subindo é como analisar os cenários aí da Cris se o papel continuar subindo a put vira pó ela vende a put de novo e vai tentando subir a call se o papel despencar pra baixo e baixar de 66 a call vira pó e o problema dela agora passa a ser a put e se ficar entre as duas aí ela vai tentar ir enrolando as duas mas eu acho pessoal que esse spread de 10 reais de diferença de uma pra outra é muito no limite já tá mais que isso de diferença entre uma e outra já começa a ficar mais perigoso porque se o papel morrer entre as duas vai ter vazio de cabeça nas duas legal querem ver o da Etienne aí? Etienne e tube L251 e X239 e L223 de Petrobras e X203 tá L251 é onde eu tô tá L251 eu vou o que é que eu vou fazer eu vou fazer a força bruta aí nesse Itaú vou comprar uma opção lá pra não chamar mais por exemplo eu tenho um quilo de tube aí o que é que eu faço eu compro uma call mais longa de Itaú lá no 32 33 aí compra do 25 vem do 20 e eu vou tentar subir no 5 tá e ela tá ela tem aqui ela tá na L251 que é essa mas ela tá na X239 essa X239 já deve ter virado pó já deve ter virado pó ela pode usar também aí né esse artifício aí pra poder a X239 pessoal já bateu no nosso deadline lá de rolagem ela já tava valendo 3 centavos entendeu já tem que sair dessa put já tá deixando de ganhar dinheiro de ganhar outro prêmio da put usa o prêmio da put pra subir um pouco a call detalhe pessoal não queiram resolver qual que tá muito dentro do dinheiro de uma vez não com essa essa call do 25 tenta jogar no 27 joga no 28 não vai ter jogado no 32 você vai quebrar e perder dinheiro e ela ela tá também na L223 da Petro e na X203 da Petro L2 o que Frank desculpa cortou aqui L223 e X203 de Petro L223 garota L223 tá tá copiando minha carteira tô exatamente nessa mesma coisa vai ter que vai ter que dar um jeito de subir um pouquinho vai ganhar um real de strike 50 centavos de strike utiliza a grana da puta pra poder subir um pouco não tem muito mistério e lembre-se pessoal se vocês estão em outras operações se tiverem operando outros papéis né por exemplo essa sua semig aqui por exemplo lá da Carmela a semig dela ela tá ITM sem dúvida mas ela não tá tão ITM assim a call talvez ela possa olha só Carmela no exemplo que a gente deu aqui você pode rolar sua call de semig a custo zero você ainda vai conseguir melhorar seu strike só com ela porque ela não ela tá ITM sim mas não tá não não explodiu o papel você pode pegar o ganho da sua put por exemplo né o ganho da sua put dela da semig e usar pra melhorar o seu strike da Petrielle 220 que foi o que a gente colocou aqui entendeu então além de usar o ganho da put de Petrobras você usar a put de semig quer dizer um ganho com uma outra operação pra injetar na sua call de Petrobras tá bom então é isso que a gente tá discutindo aqui o que fazer o JJ Santos Júnior exatamente isso J vale L665 13 reais e 70 já praticamente deixa eu ver se ela ainda tem algum VE aqui ela tá o strike dela é 6654 a ação tá 79 84 tá 13 e 30 ela ainda tem 40 centavos de VE viu J tá tá no tá no compasso de espera agora tua Vale X 608 aí tá quase virando pó praticamente se você quiser por exemplo já resolver a situação hoje daria pra fazer essa subida usando a put que você ganhou se não dá também pra resolver na semana que vem que ela ainda tá com bastante VE aí tá daí até pra ó e a Vale começou a corrigir agora olha eu acho que quando a gente bateu 100 aqui a Vale ficou com medo cara eu acho que ela ficou com medo aqui viu galera começou a dar uma corrigida aí tá corrigindo aí tá no 0x0 agora sabe o que que foi Frank deve ter sido alguém que tá aqui na live que vendeu um lote de 10% da posição e aí derrubou o preço cara olha verdade se todo mundo vender 10% da posição a gente consegue puxar o preço pra baixo ainda tem isso aí legal comportamento de manada não pelo amor de Deus vamos com calma aí mas ela tá dando uma corrigida agora tá caindo aí 0x1 né e ela já tava subindo chegou a subir mais chegou a bater 80 reais e 60 centavos aí ah outra outra coisa que eu tenho que comentar pessoal eu gravei esse áudio e botei lá no turbinho essa semana parem de perguntar o que é que eu acho que vai acontecer será que vai cair será que eu espero mais será que eu faço agora rapaz eu vou fazer no dia que eu já tava pré-determinado pra fazer independente do que vai acontecer era que é isso que eu tava falando lá no grupo do médico sem jaleco tá pessoal gente você toma decisão na hora que você olha que fica aquela coisa eu olhei agora não, não vou fazer nada eu vou olhar mais tarde aí não dá né pessoal gente é assim determinei que eu vou olhar meio dia eu vou olhar meio dia naquele momento eu ajo eu tomo atitude dali em diante o que acontecer não é mais problema meu tá então tem que ser assim mesmo porque senão a gente fica sempre esperando 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 e nessa espera a coisa pode piorar ainda mais tá bom pessoal estamos chegando no final aí da nossa live esperamos ter ajudado vocês aí não necessariamente respondendo perguntas específicas mas mostrando um caminho que a gente tá adotando aí pra essas calls de vale principalmente mas que pode ser usado para as calls de outras de outros ativos que estejam deep in the money tá e eu coloquei aqui nos comentários então quem quiser depois pode pegar quem quiser depois a gente vai botar nos grupos aí pra quem quiser essa orientação aí lembrando que não é uma recomendação né é uma orientação quem quiser seguir se sentir à vontade acho que é um caminho legal pra ir saindo disso de uma forma confortável tá bom lembrando pra vocês que dia essa sexta agora começa o turbine o último turbine do ano aí tá ainda tem vaga aí Rafael ou não rapaz eu acho que tem uma vaga cara eu acho que tem uma vaga porque o Bruno o Bruno inventou de abrir não sei o que aí não sei de que Bruno inventa cheio de promoção é Bruno então aí tem uma vaga ainda tá na promoção da Black Friday ou não rapaz eu acho que tá eu acho que Bruno não tirou não eu preciso querer que quem quem for se inscrever lá dá uma olhada é Bruno que tá à frente desse negócio aí galera eu vou falar uma coisa desculpa Frank não em relação enriquecer faz bem a saúde também o último do ano ainda temos na promoção da Black Friday também quem quiser pode entrar em contato comigo no direct tá bom galera outra coisa o turbine divide pra 10 vezes galera quem quer investir tem que porra vai dois não sei quanto vai baixar pra não sei mas irmão você tira uma rolagem dessa de vale que você vai aprender a desenrolar já resolveu a sua vida entendeu então cara conhecimento é uma coisa importante demais e tá até barato acho que a gente vai subir não tem preço pessoal obrigado por a gente ter batido 100 hoje aqui na live olha só o marco histórico pra nós bolsa no topo histórico nossa live no topo histórico também obrigado aí pra vocês agora Frank eu percebi que a nossa live aqui sentiu a resistência dos 100 pontos bateu na resistência e desceu eu acho que isso é um prenúncio de correção aí será? legal um abraço a todos ótimas rolagens pra vocês tamo junto até a nossa próxima live um abraço tchau tchau sucesso galera tchau tchau